Olá, boa tarde, início de noite, estamos começando o Radar desta segunda-feira transmitido ao vivo pelo Sinal Digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul hoje mais um programa mostrando a diversidade da produção musical do estado aliás, vale lembrar e relembrar que nesse mês de maio o Radar está completando 22 anos de atividade sempre com essa vontade e nesse espírito de luta para difundir e fomentar a cadeia produtiva da cultura e principalmente da música aqui no estado do Rio Grande do Sul claro, além de ser e se manter um programa jovem abordando e trazendo para discussão temas relevantes para a galera e para a sociedade, seja através de matérias ou com convidados presentes aqui no estúdio e nesse mês todo teremos vários, para não dizer todos os dias, programas especiais então trata de ficar ligado no Radar para não perder nada hoje a gente confere o rock cheio de poesia, contestação e humor da Suco Elétrico banda que está na lida desde 2000 e está aqui para lançar o clipe da música Gina e também para fazer um som, então bora de som com a rapazada da Suco Elétrico como é que eu vou dizer pra você pra fazer o que eu faço se não vejo razão em viver a seguir o meu passo espero que ganhe um pouquinho de esperteza e um abraço que eu mesmo vou dar pra dizer o que eu acho eu acho eu acho eu acho eu acho mas assim que você acordar do teu sono que sonha jogue água no rosto e não tenha vergonha espero que ganhe um pouquinho de esperteza e um abraço que eu mesmo vou dar pra dizer o que eu acho eu acho eu acho eu acho eu acho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah.